Olha aí, tá filmando aí, ó. Tá lá, ainda tem Né. Tô aqui na Larga de Suzeiro, tá aqui o Dinho. Dinho não, Renan, é porque é a mesma coisa. Parece demais. Ô Eliel, barrigudo. Ô Eliel, isso aqui vai pra quem? Pro canal de quem? Do Nézinho. Nézinho, nós vamos dar um like aí no seu canal. Já estamos inscritos no canal. Ó, o Renan falou que vai dar umas olhadinhas lá. Eu quero ver como é que é. Vai ficar feliz, hein? Matando a saudade, hein, Renan? Da época da gente aqui, que a gente pescava, a gente fazia tudo aqui. Mas ainda continua a paz, né? Não é como antigamente. Não tem as coisas que tem antigamente, tem menos água. Peixe não tem, os meninos estão tentando pegar ali, mas... A tranquilidade continua. É paz demais. Vamos ver se os meninos pegaram o peixe aqui, vamos ver. Cadê? Vamos ver aqui. Cadê? Vamos ver aqui. Cadê? Cadê os peixes? Cadê? Cadê os peixes? Vocês estão filmando de longe, vocês estão tão ruins. De longe vocês querem filmar de longe. É aqui, pega aqui, olha aí. Cadê? Olha lá, mostra aí tio. Dá um zoom aqui na piada do tio aqui, ó. Olha aí, deixa eu escapar. Não teve nada. Coloca aqui no balde aqui. Sério? Aqui, teve nada. Teve uma piada dentro de... Cadê a piada? Aqui se acabou com piada. Olha aí, aqui tem uns quatro quilos de peixe, olha. Só para a família inteira. Olha lá as paisagens aqui, olha. Só o bambuzal, negão. O bambuzal continua. A mesma coisa aqui, olha. Bota aí no canal do Aleixo. Daqui a vinte anos esse vídeo vai valer ouro. O canal do Aleixo. Olha aí, Léo. Olha lá, o tio já pegou uns cinco quilos de peixe. Só na mão. Meio quilo cada um. Olha lá. Olha aí, negão, olha. Como se fazia na época aí, olha. Dá um like no canal Aleixo. Tá aí, vamos... Basta pra lá ainda, pra tu aparecer também. Vou filmar de longe aqui, olha. Cadê? Vamos falando aí do... Olha aqui, aqui a água. Qualquer coisinha aí pra vocês aí pra... Olha o tanto, olha o tanto. Faz assim que tem o peixe aí, hein. Olha lá, olha só. Tá nem conseguindo levantar. Tão pesado que tá. É peixe demais, mano. Dá pra alimentar a família. Dá pra alimentar. Igual na época de Jesus. Cinco mil peixes. Dois mil peixes. Cinco mil peixes. Cinco pães e dois peixinhos. Cinco pães e dois peixinhos. Aí vamos triplicar. É o peixinho do culaná. Filma aí, Léo. Aqui, olha. Solta aí. Solta aí pra ele ver. Eles colocaram a mão ali, naquela poça. Aqui, tio. Aqui, lá, que deve ter água. Aqui, lá, que deve ter água.